Uma ação conjunta entre policiais militares, Vara da Infância e Juventude, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e com o apoio do helicóptero Águia, fechou uma festa rave ontem à tarde. O evento estava sendo realizado em uma chácara na rodovia Delcio Custódio da Silva, em Ipiguá. De acordo com a polícia, 14 menores foram flagrados consumindo bebidas alcoólicas e drogas. Dois traficantes foram detidos. Os organizadores da festa eletrônica foram levados à delegacia de Ipiguá para prestar esclarecimentos. Já os menores foram liberados na presença dos pais. A Vara da Infância e Juventude vai investigar o caso.